Shalom, meu nome é Tzvi Shembrum, eu sou advogado em Israel, eu não sou advogado no Brasil, eu tenho uma parceria no Brasil, eu tenho um escritório no Brasil, mas eu sou advogado em Israel e hoje, em parceria com a Revista Brasil, eu vou falar sobre um assunto que ultimamente virou muito popular no Facebook e eu vejo que as respostas lá são de ótima boa vontade, mas não são exatas. E hoje eu vou falar mais amplamente sobre o assunto, o que é em Israel um autônomo, um assalariado, uma pessoa física, uma pessoa jurídica, eu vou tentar dividir isso em dois vídeos, vamos ver como é que vai ficar, de qualquer maneira vamos lá, vamos entrar nesse assunto devagarinho, primeiro passo eu vou explicar em entanto, em português, a palavra em hebraico, por exemplo, em vez de eu falar imposto, eu vou falar missim, em vez de falar receita federal ou imposto de renda, eu vou falar masachnassá, em vez de falar imposto, que é o imposto de compra que a gente chama ma'am, eu vou falar só em hebraico ma'am, hoje ma'am é 17%, o único lugar em geral em que você não paga ma'am é em Eilat, no país todo você paga ma'am, não tudo tem ma'am, por exemplo, vegetais e frutas não tem ma'am incluído, mas o assunto não é a ma'am hoje. O outro nome que eu gostaria de usar, em vez de usar seguro nacional, eu vou usar o nome hebraico, bituach leumi, em vez de usar assalariado, que é alguém que trabalha para uma outra pessoa e recebe salário, eu vou usar oved sahil, ou seja, sahil, em vez de usar microempresa, algo parecido assim, autônomo, pequeno, chama-se o sekpatu, eu vou usar a palavra sekpatu, em vez de usar autônomo, eu vou usar a palavra em hebraico, que é atzmai, em vez de usar a palavra contador, eu vou usar menahel rejbonod, em vez de usar a palavra contador público, eu vou usar roe rejbon, em vez de usar a palavra empresa, firma, limitada, pessoa jurídica, a palavra hebraico é chevra ba'am, chevra ba'am é diferente de atzmai, uma é uma pessoa física e o atzmai é uma pessoa, uma pessoa física e o chevra ba'am é uma pessoa jurídica. Então, o que é que a gente vai falar hoje? A gente vai falar da relação entre o cidadão, o trabalho e os impostos. Primeiramente, vamos ser claro, todo mundo em Israel paga imposto, porém, não todo mundo chega ao teto mínimo para pagar imposto. Se você ganha um salário pequeno, você não vai pagar nenhum imposto de renda. Você vai pagar uma pequena parte para o seguro nacional, lembre-se, mas imposto de renda você não vai pagar nem na fonte e nem no fim do ano. Quem em Israel é assalariado, ele recebe um klushmaskohet, uma folha de pagamento, um olerite, seja lá como vocês, um contra-cheque, seja lá o que vocês chamem isso, quem recebe pagamento, ele não precisa declarar uma vez por ano. Porém, existem casos, depende do salário, salários são muito altos, o teto é bem alto, nesse caso você vai precisar de um contador, são tão poucos os casos que eu não vou entrar em detalhes. Eu também não vou entrar em detalhes agora, nesse vídeo, sobre qual é o teto, porque não é importante, o teto vive mudando e se você assistir esse vídeo daqui a um ano, esse teto não vai ter mais relevância, não vai estar atualizado, é melhor você perguntar ao contador qual é o teto mínimo, até essa soma você não vai pagar nenhum tipo de imposto de renda. Como eu falei, o primeiro tipo de imposto é o ma'am, são 17%. Você comprou alguma coisa por mil shekels antes de ma'am, quando você chegar na caixa você vai pagar 1170 shkalim, ou seja, mil mais ma'am. A lei diz que em Israel você tem que apresentar os preços com a ma'am incluída. Você pode escrever o preço sem a ma'am e tem que escrever que o ma'am não está incluído. Na verdade é que os trabalhadores profissionais, como advogados, médicos, muitos deles dizem o preço sem ma'am. Porque na cabeça da gente, como a Tsumai, a ma'am não é dinheiro que eu vou ganhar. Se eu cobro 1.170, eu só estou ganhando 1.170, vai direto para o leão, ou seja, é imposto, que no próximo mês eu recebi de você, eu retenho esse dinheiro e eu tenho que pagar ao governo como ma'am. Masarnassá, ou seja, imposto de renda, todo mundo tem que pagar, porém, existem, como eu falei, aqueles que estão isentos porque não chegaram a um teto. Sahil, ou seja, um trabalhador assalariado, é aquele que trabalha por um salário mensal. Só que existe um pequeno detalhe. Todo mundo fala, ah, nissahil, eu sou trabalhador e eu trabalho mensalmente. Muitos desses, eu não sei se é a maioria, qual a percentagem, eles trabalham, recebem salário mensalmente, mas o salário não é mensal. O salário é por hora, quer dizer, vamos dizer que você receba 50 escalinhos por hora. Trabalhou 4 horas, são 200 escalinhos. Trabalhou 10 dias, 4 horas, você tem 2 mil escalinhos. Ah, meu salário mensal é 2 mil. Não. O seu salário por hora é 50 mil. E depende do número de horas que você trabalhe, você vai receber o seu salário uma vez por mês. A lei estipulou que o último dia para pagar o salário do mês anterior é no dia 9. De facto, em Israel, 99% dos empregadores pagam dia 10. Não importa, ninguém considera isso como uma transgressão da lei. Tem gente que paga depois também, não é legal, mas acontece. Vamos lá. Então, falamos sobre sahil. É quem é aquele assalariado por hora, por mês, não importa. O segundo é quem é autônomo, mas ele é autônomo pequeno. Ele tem por ano renda, olhem bem, renda, não lucro, até 102 mil escalinhos. Isso é correto para o ano de 2022. Em 2023, provavelmente essa soma vai aumentar. O que que quer dizer renda? Você fez 10 serviços de 10 mil shekels cada um, você tem renda de 100 mil. Trabalhou por 10 meses. 10 mil por mês, 100 mil. Trabalhou o ano inteiro por 10 mil, você tem 120 mil, você já não vai mais poder ser o sekpatu. Você vai ter que virar agora atzimai, autônomo. Qual a diferença? Renda é o que você recebe, é o que entrou, não é o que sobrou. Por exemplo, eu ganho 10 mil por mês. Mas espera aí, eu vendo um produto, vamos dizer, essa caneta, que custa 9 mil a mim. Então, a minha renda é 10 mil, que entrou 10 mil, mas o meu ganho, o meu lucro é só mil. Mil vezes 12, eu trabalhei 12 meses ganhando mil por cada caneta, eu ganhei 12 mil. É claro que eu não pagarei imposto em pessoas que são consideradas o sekpatu, também não tem ma'am. Você não cobra ma'am, os 17%, e você não paga ma'am. Ok? Não estamos falando agora em sekpatu, mas um detalhe, sekpatu, você não precisa, não é obrigado a ter um contador. Eu aconselho extremamente, um conselho extremamente importante, não tentei sozinho. Mesmo sabendo as leis, é complicado, se vocês errarem, o preço a pagar por esse erro vai ser muito grande. E não vão poder usar uma defesa como, por exemplo, eu não tinha contador, não sabia, eu sou novo imigrante. Nenhuma dessas desculpas será aceito como uma explicação pelo seu erro, provavelmente será um erro onde você só negou uma parte do imposto. Então, falamos de sahil, falamos do sekpatu, a gente vai falar agora de atzumai. Atzumai é quem ganha até 300 mil por ano, ele é atzumai, autônomo. Porém, não existe uma lei que diz até 300 mil por ano. O que sim, é que qualquer contador vai te falar que se você ganha mais que 300 mil por ano, escalim, não vale a pena ser autônomo. Você deveria ser, ou passar a ser uma pessoa jurídica, ou seja, revra-ba-am. Em qualquer revra-ba-am, empresa limitada, você, o dono da empresa, o sócio da empresa, será, por lei, um trabalhador da empresa, com todos os direitos de um trabalhador. Você decidirá qual será o seu salário, se a empresa tem dinheiro para pagar, mas você será o dono da empresa e será também trabalhador da empresa. Agora, a nuance. Eu falei que o sekpatu, você pode ter uma renda de 102 mil. E eu falei que atzumai você tem que ter até 300 mil, não de renda. Lucro. Por exemplo, você vendeu 10 canetas, vamos dizer que ela seja uma caneta muito cara, de 30 mil cada um. Você vende uma por mês, você tem 10 meses, 900 mil shekel. Mas espera aí, a caneta te custou 25 mil, então você só tem 5 mil vezes 10, 50 mil. Não. Isso, o seu lucro não é 900 mil, o teu lucro é só o que sobrou, é só o que você ganhou. Nesse caso, você continua a ser atzumai. Nesse caso, seria bom virar até o sekpatu. É quase impossível, eu não conheço nenhum caso de ninguém que era atzumai e virou o sekpatu. Ao contrário, muitas vezes o sekpatu vira complicado e tudo mais, e você passa de o sekpatu a ser atzumai. Aí você vai precisar de um contador, você vai precisar de pagar e receber mam. Até aqui falamos sobre o sekpatu, ma'am, atzumai, revrabaam, masachnassá. No próximo, no número 2, vamos continuar a explicar qual serão as consequências dos erros feitos quando você era autônomo. Até o próximo.